Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todos. É uma honra imensa ter receber você aqui mais uma vez, nosso querido Telenauta, nossa querida Telenauta, pela tua presença aqui de todas as terças-feiras, aqui às 10 horas da manhã, aqui conversando conosco sobre os vários temas, o guarda-chuva dos direitos humanos, aqui no Conversando sobre os Direitos dos Manos. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Se tem uma pessoa que a gente pode aqui, com todo o rigor, com toda a Érica, toda a alegria dizer que está ali para o povo, para servir a sociedade, essa pessoa se chama Érica Cocay. Então, fazendo essa alusão, Érica, logo no começo do programa, a TV Resistência Contemporânea, o Gilbert Guerreiro, Gil Valber, do TV Resistência, toda a equipe da TV agradece a tua presença, a tua bondade de emprestar a tua agenda para estar aqui conosco, para falar um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos. Para a gente, como construir uma pedagogia para os direitos humanos, deputada Érica? Uma nova forma de comunicar os direitos humanos. Afinal, deputada Érica, o que é direitos humanos? Fica à vontade. Então, Marconi, primeiro, Gil, é isso também, é você, é uma alegria estar aqui com você, queria te parabenizar pelo seu aniversário, muito importante saudar a sua vida, a sua vida que tem sido um instrumento muito importante para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de uma sociedade onde nós possamos viver plenamente a nossa humanidade. E aí a gente entra nos direitos humanos. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são os direitos que nós precisamos para viver a nossa humanidade. Então, eu penso que nós, seres humanos, não somos donos da vida. Nós somos parte de uma trama de vida, que é muito diversa, muito bela e que tem que ser respeitada e que tem que ser saudada todos os dias. Nós não somos donos da vida. Fazemos parte de uma trama diversa, bela e mágica de vida, que tem várias expressões. Mas nós, seres humanos, temos peculiaridades. Peculiaridades que nos reportam a condição de podermos dialogar com o sagrado. Só os seres humanos conseguem dialogar com o divino, dialogar com o Deus. Só os seres humanos conseguem esse nível de transcendência. Só os seres humanos conseguem, de forma muito intensa, transformar a realidade. Então, portanto, os seres humanos podem ter consciência da sua vida, pegar a vida pelas mãos e transformá-la. Portanto, a luta nos faz humanos. E a transformação das realidades doídas são condições peculiares do próprio ser humano. Só os seres humanos conseguem não se ater ao aqui ou agora, mas pensar como seremos ou como estarão nossos filhos, nossas filhas daqui a 10, 20 anos, 30 anos, enfim. Então, seres humanos têm peculiaridades. Essas peculiaridades precisam de condições para que possam ser exercidas e para que se reafirme a própria humanidade. Então, quando eu digo o direito de vivermos como seres humanos, penso eu que a gente primeiro só se vive a nossa plena humanidade com o outro, com a afetividade. Nós somos seres gregários. A gente nunca se se sentir pleno se nós não nos sentirmos pertencentes a algo maior do que nós mesmos. Ou seja, nos sentirmos dentro de um processo que extrapola os nossos próprios limites individuais. Então, a afetividade nos faz humano. O outro nos faz humano. A alteridade, que é a vivência em comunidade com a diversidade, nos faz humano. A diversidade nos faz mais humano. Porque muitas vezes nós esquecemos uma obviedade, que a humanidade é uma só. A humanidade é uma só. tem várias formas de ver. Tem pessoas que se enxergam com os ouvidos, ou tem pessoas que falam com as mãos, tem pessoas que falam com o silêncio. Ou seja, todos nós temos vozes, mas vozes que se expressam de forma diferenciada. Então, portanto, a humanidade é uma só. Diversas formas de ser, diversas formas de amar, diversas culturas, diversas etnias, mas nós fazemos parte de uma única humanidade. Isso significa compreender os direitos humanos. Porque direitos humanos, o direito de vivermos, a nossa plenitude humana, que pressupõe o reconhecimento da diversidade, a afetividade, a liberdade, que são características que nos possibilitam a existência humana. E os direitos humanos, Marconi, você sabe que é um grande defensor dos direitos humanos, eles são universais. Eu não posso dizer que um direito só deve ser vivenciado por um segmento de pessoas. Vamos ver como é que a gente, como é que se analisa, por exemplo, o trabalho infantil. Muitas vezes eu escuto na Câmara, o próprio presidente da República já falou isso, é que é melhor estar no trabalho, do que estar no tráfico ou estar na droga ou no crime, enfim. Então, aqueles que não permitem que seus filhos trabalhem, seus filhos crianças trabalhem, acham que o filho do pobre pode trabalhar. Então, é como se o direito à infância não fosse um direito universal. Porque nem a droga, nem o crime, nem o trabalho asseguram o direito à infância. Ter o direito à infância representa ter o direito de brincar, ter o direito de estudar. Então, portanto, é como se os direitos, os direitos das crianças, eles fossem restritos a apenas um segmento da população, as crianças de classe média, de classe média alta, e não as crianças pobres. Então, isso significa relativizar os direitos. O direito à infância é um direito. Os direitos humanos, quando a gente fala do direito de exercermos a nossa própria humanidade, nós estamos falando do direito à saúde, do direito à educação, do direito ao afeto, do direito à proteção, de tantos direitos que os seres humanos têm, porque nós, seres humanos, carregamos muitas fomes. Uma fome é a fome de pão, essa que voltou a existir no Brasil e que atinge por volta de 19 milhões de pessoas, para além de 100 milhões de brasileiras e brasileiras, que vivem em segurança alimentar, não sabem como vão se alimentar e quando irão se alimentar. Então, portanto, nós temos fome de pão. Mas a gente tem fome de beleza, a gente tem fome de amor, a gente tem fome de carinho, tudo isso são direitos. Eu presidi por muito tempo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa aqui no Distrito Federal. E ali nós trabalhamos de forma tão intensa pelos direitos à saúde, que é o direito que está associado à vida, a vida. Há uma vida que não significa apenas, porque saúde não é apenas o contraponto da doença, mas também é a qualidade de vida e a felicidade. A saúde se constrói na felicidade. Então, portanto, nós trabalhamos muito com diagnósticos de saúde, com diagnósticos na educação, na assistência, com todas as políticas públicas. Então, alguns querem capturar a concepção de direitos humanos para impedir que haja uma compreensão do que são os direitos humanos, que as pessoas lutem para ter direito à saúde, à moradia, para ter direito à vida, à alimentação, a saciar todas as fomes que os seres humanos carregam. Então, tentam se apropriar para impedir que os seres humanos tenham consciência de que estamos na Terra como seres humanos, viemos na Terra como seres humanos. Nós não somos coisa, nós somos gente. E a fé é coisa de gente, alegria é coisa de gente, amor é coisa de gente, políticas públicas de qualidade são essenciais para a existência dos direitos humanos. Então, eu penso que essa concepção que você falava e que alguns tentam se apropriar dos direitos humanos para colocá-los como direitos de defesa de quem está em conflito com a lei e que nós estamos acariciando a impunidade, é daqueles que não querem que a população tenha consciência do que são os direitos humanos e que nós devemos lutar pelos direitos humanos que representam todos os direitos à saúde, à educação, ao afeto, à alimentação, à segurança alimentar, ao exercício da religiosidade, inclusive. O exercício da religiosidade e a liberdade de credo que está na nossa Constituição também é um direito humano. Então, são tantos os direitos humanos, eles são interrelacionados, eu não posso preservar um e destruir o outro, eu não posso dizer, bom, eu te dou o direito de falar, mas eu não te dou o direito de se alimentar, ou eu dou o direito à saúde, mas não te dou o direito à educação. Os direitos são interrelacionados, eles não podem ser divididos nem hierarquizados. Eu não posso dizer aquilo que já foi dito, é mais importante é que você tenha, o mais importante é a vida, o mais importante é o emprego, ou são os direitos trabalhistas? Não, os direitos são interrelacionados, não podem ser hierarquizados. E essa é a luta. Nós somos contra a impunidade e nós defendemos muito, 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 muito o combate à impunidade, porque a impunidade, primeiro, ela naturaliza a violação de direitos. Se as pessoas têm violação de direitos e não são punidas, é como se fosse natural violar os direitos, ou violar a própria legislação, que tem uma Constituição que assegura a proteção social e que assegura os direitos humanos. Mas nós somos, então, ferrenhos defensores da luta contra a impunidade. E eles querem dizer que a gente defende a impunidade ao defender quem está em conflito com a lei. É uma tentativa de se apropriar para distorcer e estabelecer uma mentira para que as pessoas não tenham consciência dos seus próprios direitos e não possam lutar por eles. Porque a luta, como disse, é coisa de gente. A cultura é coisa de gente. Só quem faz cultura são os seres humanos, que deixam a sua marca, a sua marca coletiva. Só quem se constrói enquanto sujeito, portanto, quando a gente tira a condição de sermos sujeitos, sujeito do nosso corpo, do nosso querer, do nosso pensar, do nosso sentir, a gente tira a nossa condição de seres humanos. Há uma desumanização simbólica. Atingiu muitas mulheres. Muitas mulheres que não tinham o direito de determinar sobre o seu emprego, sobre o seu próprio corpo. Atingiu muito o povo negro neste país, que viveu uma situação de condição de serem escravizados, o Brasil viveu com o povo escravizado, e foi retirada a condição humana, porque retirou a condição de sujeito, de liberdade. Tudo isso nos diz... Há muita desumanização simbólica. Muito, muito, muito. Muita desumanização simbólica. E essa é a luta nossa, da Comissão de Direitos Humanos. É a sua luta, Marcão. É a sua luta. É você, quando constrói o exercício da política, a política, muitas vezes, é confundida com o exercício parlamentar, mas ela é muito maior do que isso. Porque a política entra dentro da sua casa, ela arranca a comida do prato do povo brasileiro, ela estabelece relações de conflito dentro do universo doméstico. Enfim, a política é um exercício, como diz o Papa Francisco, de caridade. É de construção de uma sociedade mais justa, ou com mais dignidade humana e com mais direitos humanos. Então, a sua vida é essa. Você pontuou e se construiu nessa luta incessante. Aquilo que diz o seguinte, quando a gente olha uma injustiça e se cala, a gente perdeu um quê grande de humano? Porque quem desumaniza, quem desumaniza pela violência, pela negação, enfim, quem desumaniza por ausência de empatia, também se desumaniza. Quem desumaniza não vê no outro, um outro ou uma pessoa com igualdade de direitos, aquilo que tem na Convenção, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano nasce livre e igual em divinidade e direitos. Quem não encara isso, então há um processo de desumanização, de você não achar que o outro tem os mesmos direitos de exercício de uma humanidade que você tem. Também se desumaniza. Isso é coisa de fascista, coisa inclusive de psicopata, de não encarar a dor do outro. A gente vê isso muito na presidência da República, de não vivenciar a dor do outro. Como é possível vivenciar uma tragédia como a que atingiu a Bahia e tantos outros estados e as pessoas estarem rindo e se divertindo. O presidente da República está se divertindo. Ou dizer isso é uma gripezinha, todo mundo morre, como se houvesse a morte evitável, pudesse ser naturalizada. Então a gente precisa de muitos direitos humanos, muita empatia, muito sentir o outro, muito entender que o outro tem os mesmos direitos, porque antes de você desumanizar literalmente, há uma desumanização simbólica que atinge as mulheres, que atinge o povo escravizado nesse país, de considerar que não eram igualmente humanos. Então há desumanização simbólica, que a mulher não tem direito de viver a sua existência plena, os indígenas, enfim, todos os povos e todos os segmentos da sociedade que foram e que são vítimas de violação de direitos. Essa é a luta. O que vivemos os direitos humanos? Sempre. Porque são direitos do pulsar humano, não é? Marconi, você sabe disso. Afinal de contas, fala um pouco da tua vida, da tua luta, seu trabalho na Câmara, seu trabalho como psicóloga, seu trabalho como bancária. Quem é a Érica por ela mesma? Então, Marconi, em verdade, eu chego em Brasília em 75, com a minha família, com o meu pai, meus irmãos, minha mãe. E aqui eu entro na Universidade de Brasília, em 76, para o curso de Psicologia. e ali eu venho de um local, de um lugar, com muitas desigualdades sociais. Então, muitas vezes eu vi na porta da minha casa passar os anjinhos, que seriam os meninos que não sobreviviam a mais de um ano de idade. E que as mães e os pais, para enfrentar tanta dor, transformavam em anjinhos. E passavam os anjinhos. Havia uma naturalização da pobreza muito grande. Uma naturalização das desigualdades. É como se alguns tivessem nascido para poder chegar onde quisessem chegar, e outros tivessem, num ponto de partida, já determinado o ponto de chegada. Havia uma naturalização. Um dos grandes avanços do governo Lula é que ele desnaturalizou a fome. Ele disse, não, não tem que ter fome no Brasil. O ideal é que o meu governo será um bom governo se as pessoas puderem se alimentar pelo menos três vezes por dia. Então, desnaturaliza a fome, desnaturaliza a desigualdade. Diz, não, o filho trabalhador, da trabalhadora, pode chegar na universidade. E nós vimos tantas vezes, menino com a enxada na mão, e na outra mão, um diploma. Um diploma. Então, nós vamos vendo que houve uma desnaturalização. O grande desafio é desnaturalizar. A fome não é natural, a desigualdade não é natural. E eu venho diante dessa realidade, vivenciando essa realidade. Meu pai era engenheiro agrônomo, acho que nasceu agrônomo, e meu pai sempre falava sobre isso. Meu pai sempre falava que havia muita desigualdade que precisava ser enfrentada. E todas as vezes que nós sentávamos, porque nós somos uma família de nove irmãos, eu perdi um irmão recentemente, no ano passado, e foi muita dor para nós, mas somos nove, éramos nove, e aí meu pai sentava e dizia, nem todo mundo nesse Brasil tem condição de comer, embora nós tenhamos um país tão rico. Então, eu venho dessa história. E quando chego na universidade, eu estava na fila para fazer a matrícula no curso de psicologia, e alguém passa entregando um conflito, chamando para uma assembleia. e ali, em 1976, eu entro nessa assembleia e nunca mais saí da luta, nunca mais. Porque ali o que nós fomos ver é que nós poderíamos transformar essa realidade. E eu fui expulsa da universidade, em 1977, numa greve. Nós fizemos uma greve contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, e nós fomos num processo arbitrário, expulsos como pessoas não gratas, porque trazíamos a luta por democracia, por direitos. Eu vivi um período em São Paulo, fiz vestibular, entrei na USP, mas sempre no movimento estudantil. E depois eu entro na Caixa, por concurso público, em 82, e ao entrar na Caixa, a Caixa nunca tinha feito uma greve, não tinha direito à sindicalização, não tinha um direito de negociação, não éramos considerados bancários. Os bancários faziam seis horas de jornada, e nós fazíamos oito. E nós organizamos a primeira greve da história da Caixa, em 1985. E ali, nesta greve, nós conseguimos o direito à sindicalização. Eu viro diretora do sindicato, depois presidenta do sindicato dos bancários, por dois mandatos consecutivos. Exerço a condição de deputada de cital, por dois mandatos, e estou no meu terceiro mandato como deputada federal. Então, portanto, é o seguinte, as coisas vão acontecendo. As trincheiras, elas mudam, mas a luta por democracia, por liberdade, por direitos, ela é absolutamente permanente. Ela é permanente. Independente da trincheira, a gente se envolve nessa luta. Eu fui anistiada na universidade, eu lembro muito na ONB, porque eu entrei em 76, e no começo de 77, nós organizamos essa greve. Houve uma ocupação da universidade, uma invasão da universidade pela polícia, foi um momento muito tenso, a greve da Universidade de Brasília, ela se espalhou para o Brasil inteiro, ela levou muitos estudantes às ruas, esse movimento estudantil, para poder protestar contra a ditadura. E eu sou anistiada, nós fomos anistiados, e eu concluo o meu curso de psicologia. Eu tenho três filhos, são filhos adultos, todos têm a sua própria vida, a sua independência, a sua autonomia, são absolutamente queridos, importantes, porque a maternidade, ela pulsa muito a condição humana, essa de sentir a dor do outro, mais do que ele mesmo, as mães e pais conseguem sentir isso, a dor do seu filho e a alegria também, muitas vezes mais do que ele. E essa condição de solidariedade, que é tão fundamental, porque nós devemos cultivar uma solidão, é por amor que a gente se coloca em movimento, e é na luta que a gente reconhece esse próprio amor e tenta efetivá-lo e generalizá-lo. Então, portanto, eu tenho muito tempo de luta, desde 1976, é que eu estou no movimento, movimento estudantil, movimento sindical, fui presidenta também da Central Única, dos Trabalhadores do Distrito Federal, e na luta parlamentar. Então, são trincheiras diferentes, com os mesmos objetivos. É exercício de caridade, eu lembro mais uma vez o Papa Francisco, isso, porque o exercício da vida parlamentar, ele não pode ser uma, não é uma finalidade em si mesmo. O mandato, ele só exerce a sua função se ele for um meio, um meio de enfrentar todas as desigualdades, um meio de elevar a dignidade humana, um meio, se for uma trincheira nessa perspectiva. Então, nesse sentido, é que se ele não for associado ao movimento social, as minorias nunca se transformam em maioria, porque quando é que a gente transforma as minorias em maioria? Quando há um pulsar social, uma organização social. E penso que a gente tem que avançar muito na organização popular. Nós sofremos um golpe no Brasil em 2016, eu penso eu que o golpe foi em função dos nossos acertos, mas a gente não conseguiu reagir em função, impedir o golpe. Reagimos, mas não conseguimos impedir o golpe em função dos nossos erros, da falta de mais profundidade na organização da própria população, para que nós possamos, inclusive, enfrentar isso que você já falou algumas vezes nesse dia de hoje, que é a disseminização das mentiras. Nós estamos vivendo uma era em que um governo no Brasil, que ele tem o ódio como plataforma e a mentira como plataforma, como metodologia política de atuação. E aí, quando a gente fala em negacionismo, muitas vezes eu penso que não é o negacionismo pontual, se nega a própria realidade. Então, quando você tem a realidade como limite, você tem várias interpretações da realidade, isso é democrático. Você tem limites, a realidade é um limite, não só a realidade, como também a ética, como a própria Constituição, como os direitos, são limites no debate político de diversas formas de encarar a vida ou encarar a política ou encarar os fenômenos sociais. Mas quando você nega a realidade, então você constrói uma narrativa para substituir os fatos. E dentro desta narrativa, só cabe quem pensa da mesma forma. Então, negar a realidade e não considerar que a realidade é o limite para o debate de ideias, significa impor um autoritarismo de uma narrativa que nos nega os fatos. Os fatos, eles nunca são negados. A dita realidade, ela vem e se impõe, os fatos se impõem, a vida real se impõe e ela vai açoitando aqueles que negam a própria realidade, os próprios fatos. Sabe o que lembra? Lembra a Cazuza, a tua verdade não corresponde aos fatos. E também a tua piscina está cheia de ratos. E aí, Érica, esse é o Brasil. Eu queria entender, Érica, agora perguntando para a minha deputada. Afinal de contas, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, poderia nos contar um pouquinho sobre a história, quando ela foi instituída, como funcionava no começo, Érica, dentro dos governos, inclusive passou por alguns governos que estão passando nesse momento, por governos que não tinham qualquer agenda da prioridade dos direitos humanos. Ela me parece que foi fundada na época ainda do governo Fernando Henrique, que não tenho bem certeza, que era um governo neoliberal, queira ou não, era uma disputa, era uma colisão de perspectiva civilizatória. Qual é a história da Comissão, Érica? Então, a Comissão, ela foi uma... Eu não posso falar da Comissão de Direitos Humanos sem lembrar do Nilmário Miranda. O Nilmário Miranda, que chegou a ser ministro dos Direitos Humanos, na Secretaria de Direitos Humanos, durante o governo Lula. E o Nilmário, parlamentar, foi um dos grandes defensores da Comissão de Direitos Humanos, da existência de uma comissão permanente, ainda na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, o Nilmário foi aquele que construiu, que esteve sempre, e que presidiu, inclusive, foi o primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal. Então, ela é uma comissão permanente. Ela discute, inclusive, mérito das proposições. Tem outra comissão que é muito importante na Câmara, que ela não discute mérito, que é a Comissão de Legislação Participativa. Eu também não posso falar dela sem falar da deputada Luísa Erundina, que foi uma das grandes construtoras dessa Comissão de Legislação Participativa, que acolhe proposições que venham dos movimentos da sociedade civil, tanto proposições de projetos de lei, quanto de audiências públicas, enfim, proposições legislativas. Então, ela estabelece um diálogo muito permanente com a própria sociedade civil. São comissões muito parceiras. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos é dirigida, presidida, pelo deputado Carlos Veras, que é do PT do Distrito Federal. de Pernambuco, digo eu, e a Comissão de Legislação Participativa pelo deputado Valdenor, que é do PT da Bahia. Então, portanto, o que digo? Nós tivemos sempre, na Comissão de Direitos Humanos, uma defensora de todos os direitos. Todos os direitos. E tivemos sempre uma atuação muito grande contra todas as formas de violência. Eu acho que é um universo muito permanente, muito constante, de escuta e auscuta da própria população, das suas tristezas, das suas alegrias também, porque a Comissão de Direitos Humanos também é uma comissão de muita homenagem à cultura e à contribuição dos povos indígenas, do povo preto nesse país, ou seja, das nossas expressões culturais. Portanto, ela também faz um diálogo com a Comissão de Cultura, que é cultura, é expressão humana, e é uma forma de você lapidar e deixar a marca humana nas nossas próprias relações e na própria natureza. Então, a Comissão de Direitos Humanos tem essa trajetória. Ela foi, durante um período, sequestrada pelo fundamentalismo. Eu acho que você lembra disso. A primeira coisa que eu aprendo na minha vida é que o ovo de serpente a gente não ignora. A gente não desconsidera, não ignora, não menospreza. A caricatura fascista, a caricaturização do próprio fascismo, que é isso que nós temos na presidência da República, por muito tempo foi ignorada, foi considerada como algo que não nos colocasse em sinal de alerta. Ovo de serpente, se você ignora, você vai acordar cheio de serpente. Ovo de serpente se enfrenta. Então, nós nunca imaginávamos que haveria uma ousadia de uma lógica fundamentalista, misógina, LGBTfóbica, enfim, racista, inclusive, daqueles que acham que o povo da África é fruto de uma maldição, de uma maldição de Noé, enfim, ou seja, que é um povo que está pagando pelos seus próprios pecados. Então, é racista também. E nós tivemos a captura da Comissão de Direitos Humanos por essa lógica fundamentalista. Veja, é uma comissão de defesa dos direitos humanos e das minorias. Então, portanto, ela tem uma compreensão, que é uma compreensão absolutamente, com uma clareza solar, de que a democracia representa o direito das maiorias, mas a democracia não se realiza se não tiver respeito aos direitos das minorias. Não é porque o país é majoritariamente, enfim, é cristão, que você não tem que assegurar o direito de quem detém outras formas de religiosidade de exercer a sua própria religiosidade. Não é porque o país é majoritariamente de uma etnia que você deve menosprezar outras etnias. Enfim, os direitos humanos você assegura e a democracia, porque sem direitos humanos não há democracia, a relação entre direitos e democracia ela é umbilical, são os direitos que levam a democracia para todos os cantos do país, transformam a democracia em uma democracia de alta intensidade e não de baixa intensidade e, ao mesmo tempo, a democracia ajuda a florescer nos direitos. Então, os direitos das ditas minorias, e veja, Marconi, nós estamos falando de ditas minorias porque muitas vezes se fala de minorias em segmentos que não são minorias. Os negros não são minorias nesse país, as mulheres não são minorias nesse país. então é como se você, são segmentos minorizados e menorizados, mas nós não somos minorias nesse país, nós somos minorias nas estruturas de poder, nós temos na Câmara um percentual de mulheres que é muito semelhante ao percentual de mulheres em países onde as mulheres usam burcas, só para nos lembrar que a gente tem nossas burcas e mordaças invisibilizadas. Então, essa é a luta da Constituição de Direitos Humanos e houve um salto muito grande na atuação porque nós fomos na revisão periódica de meio período em Genebra, na época o presidente da comissão era o deputado Helder Salomão, que é do PT de Espírito Santo, porque depois que nós vimos que a Comissão de Direitos Humanos foi capturada pelo seu contrário, porque ela foi capturada pelo seu contrário, ela se transformou num instrumento de retirada de direitos da população LGBT, das mulheres, enfim, é um instrumento de atentado contra a democracia que pressupõe, como disse, a própria existência dos direitos. Então, depois disso, nós sempre priorizamos a Comissão de Direitos Humanos. O PT é uma das maiores bancadas que existe na Câmara e quando você discute as comissões, quem indica as primeiras comissões que quer assumir é a maior bancada, depois você vai passando adiante para criar essa pluralidade. a gente nunca mais abriu o mundo da Comissão de Direitos Humanos, desde que a gente vimos a ousadia do fascismo de tentar se apropriar dela. E tivemos em 2019 na revisão periódica. A ONU, o Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos, ele se reúne e estabelece várias recomendações, recomendações para os países. A cerca de vários direitos, direito de saúde, direito à moradia, direito dos povos tradicionais, povos indígenas, direito aos povos negros, das mulheres, LGBT, são várias, várias recomendações. O Brasil tem mais de 200 recomendações. E nessa revisão periódica de meio período, agora neste ano vai ser de período integral, no meio do período se faz uma revisão, depois se faz a revisão total. Nós fomos, eu e o Helder Salomão, para essa revisão de meio período em Genebra e nós conseguimos um convênio com o Alto Comissariado da ONU que está existindo hoje. Ou seja, nós temos o Alto Comissariado da ONU, junto com a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, construindo um observatório para analisar todas as recomendações. E nós temos, elaboramos, o mais profundo diagnóstico acerca das recomendações. Recomendações, como eu disse, são centenas e elas dizem respeito a todos os aspectos. Tivemos várias audiências públicas e uma avaliação. Pegamos recomendação a recomendação e vimos o que avançou, o que retrocedeu, o que ficou estagnado, como é que o Brasil se posicionou no cumprimento destas recomendações de valorização dos direitos humanos. O quadro é muito triste. O diagnóstico, na maioria das recomendações, houve retrocesso. A violência policial aumentou, a violência contra os povos indígenas aumentou, a violência contra os defensores de direitos. As ameaças constantes que nós temos nas políticas que foram progressos, por exemplo, nós temos hoje o Estado capturado pelo seu contrário. O que está na Fundação Palmares? É o racismo. É o racismo que está ali. Aqueles que dizem que o movimento negro é uma história maldita. É que está na Fundação Palmares. É quem está no meio ambiente de forma mais intensa no ministro anterior, mas é na política antiambiental. Não é que não houve valorização da política ambiental. Há uma política antiambiental. O que está no Ministério de Defesa dos Direitos das Mulheres? É uma política antifeminista. Que menina veste a rosa, que menina veste azul e tal. Enfim, é uma política antifeminista. Então, o que está no Ministério da Educação? E por aí vai. Há uma captura do Estado pelo seu contrário. Há uma corrosão. silenciosa, muito doída, porque há uma destruição da educação, há uma destruição da ciência e tecnologia, de tudo o que dá autonomia e consciência crítica ao povo brasileiro. Então, este ano vai ter a revisão periódica de período integral, de todo o período. e nós vamos apresentar talvez um melhor diagnóstico de todos os países. A partir desse convênio. Esse convênio foi no governo ainda durante a gestão do Rodrigo Maia. Ele encerrou seu prazo, foi renovado agora. apesar de termos talvez alguém que não compreenda direitos e direitos humanos na presidência da Câmara. É inegável a importância dele, porque é o alto comissariado da ONU que ali está e que é um instrumento do poderosismo, inclusive, para elaborar discussões e para elaborar denúncias sobre o que está acontecendo. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista dos direitos indígenas. Eu tive algumas semanas atrás Raposa Serra do Sol que foi uma luta grande em Roraima de vários povos para conseguir a demarcação do seu território. E ali há um ataque permanente. Nós fomos lá porque o povo indígena começou a se organizar para impedir o garimpo ilegal, para impedir a entrada de bebidas alcoólicas, porque em muito grande medida o álcool foi trocado por ouro, é uma região com muita riqueza de minérios e ali o povo disso se organizou. Houve uma intervenção do Bote do Estado que baleou 12 indígenas. Nossa, nossa, nossa. Então, portanto, são desafios que estão postos. Mas eu queria pontuar a importância desse convênio que foi uma construção ainda da gestão do deputado Helder Salomão. Como a Comissão de Direitos Humanos pode avançar mais nessa disputa, nessas contranarrativas e contra-agenda ou agenda ao contrário como a senhora tem colocado? E até mesmo buscando uma nova pedagogia e aí não só a agenda objetiva dos direitos humanos, mas a construção de sentidos dos direitos humanos, que nos devolva essa dimensão da vida e não da morte, não da arminha. como a Comissão de Direitos Humanos pode continuar avançando nisso, deputada? Então, as ações legislativas possibilitam convocações, possibilitam discussões, audiências públicas, enfim. A Comissão de Direitos Humanos tem a função primeiro de repercutir as violações de direitos humanos que acontecem na sociedade e que muitas vezes são invisibilizadas. Ninguém vê. Este instrumento do observatório é um instrumento poderosíssimo, porque ele tem uma relação direta com o autocomissariado da ONU, então você estabelece as denúncias também internacionais, mas a Comissão de Direitos Humanos busca todas as instâncias necessárias. Ela tem uma relação com a Procuradoria de Defesa dos Direitos do Cidadão, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, então ela aciona todos os poderes nessa perspectiva. Os poderes do Estado para além do próprio governo. Ela cobra do Executivo muitas vezes, ela estabelece ações, como disse, em vários âmbitos e ela estabelece muita relação com a sociedade civil. Obviamente que durante o período da pandemia houve uma dificuldade da realização de diligências, de audiências públicas nas próprias comunidades, no próprio local, no próprio Estado, no próprio município, mas ela funciona como uma comissão que ela recebe a denúncia, ao receber essa denúncia ela problematiza a denúncia, ela encaminha para os outros órgãos do Estado para que a denúncia seja apurada e seja sanada e responsabilizada os seus autores da violação de direitos e, ao mesmo tempo, ela trabalha também com a proposição legislativa, ou seja, quais são as medidas legislativas que podem ser construídas para que fatos como aquele que nós estamos vivenciando ou que estamos apurando não se repitam. Então, ela é muito importante do ponto de vista de acionar outros poderes do Estado, de se mobilizar a própria sociedade civil, porque ela tem uma relação muito direta com a sociedade civil. Sempre, a Comissão de Direitos Humanos toma posse com vários representantes da sociedade civil. Então, se chamam vários representantes de vários movimentos que levam ali a sua pauta, a uma pauta, não apenas uma pauta reativa da Comissão. Nós estamos falando quando a Comissão recebe uma denúncia, mas também quando a Comissão constrói as condições numa lógica proativa de impedir que haja violação de direitos. É uma coisa muito... A Comissão de Direitos Humanos recentemente convocou, chamou o presidente da FUNAI para poder cobrar. Inclusive, o que chamou, convocou também o ministro da Justiça sobre a violência nos territórios indígenas, que ela é uma violência que avança na Câmara, porque na Câmara eles estão com vários projetos que vão retirar todos os direitos dos povos indígenas. Não é à toa que o presidente da República já disse que não vai homologar um centímetro de território indígena. E eu lembro da fala de um cacique que ele dizia assim, será que alguém acha que a gente pode ser indígena se a gente não puder pescar, se a gente não puder estar em contato com a própria natureza, com os encantados, que eles falam de poderes, inclusive o poder dos encantados, que vem da própria mata, são quem mais preserva as florestas e as matas e as águas no país são os povos indígenas. Isso, eu tive a oportunidade de participar de uma CPI, que era a tentativa do governo, ainda no governo Temer, e também no governo Dilma, no final do governo Dilma, os ruralistas queriam tirar a homologação de territórios indígenas do poder executivo e passar para o poder legislativo. Isso no governo Dilma. E por quê? Porque eles têm maioria, eles têm uma superrepresentação. Eles têm uma representação maior do que o seu peso na sociedade. Se mulheres negras e indígenas têm uma representação menor e são subrepresentados, os ruralistas são hiperrepresentados. Então, você tem uma bancada de centenas de parlamentares, é um segmento que representa não chega a 1% aqueles que detêm a maior parte dos territórios cultivados brasileiros. Então, veja, ali, quando eles tomaram o Estado, o governo, eles começaram a fazer o processo de impedimento dos direitos indígenas por dentro do próprio Estado. e aí digo que houve, a gente chamou o presidente da FUNAI, aí o presidente da FUNAI era elogiado pelos ruralistas. Os ruralistas da Câmara iam lá bater palma com o presidente da FUNAI. É dizer que o presidente da FUNAI estava atendendo os seus interesses, mas, bom, ele é presidente da FUNAI, é que tem que defender os direitos dos povos indígenas pela própria Constituição ou pela própria legislação brasileira. Então, você tem a possibilidade de chamar, de cobrar do Poder Executivo, de denunciar as violações, de entrar em contato com organismos internacionais e também outros instrumentos do Estado, Ministério Público, Poder Judiciário, tudo isso a Constituição dos Direitos Humanos faz. E, ao mesmo tempo, apresentar uma agenda propositiva. Porque, quando a gente analisa e faz um diagnóstico, veja, o diagnóstico é fundamental, são os dados. O diagnóstico é como está a política de defesa dos direitos dos povos indígenas, do povo negro dentro desse país, das mulheres, enfim, da saúde mental. Mas, quando está acontecendo a saúde mental, é inacreditável. O governo está financiando o choque elétrico. Esse é o país da Diz da Silveira. Diz da Silveira que se recusou a implementar choque elétrico nesse país. O governo, o Ministério da Saúde, está financiando o choque elétrico. Agora, recentemente, uma comissão do Ministério da Saúde, a Conitec, recomendou o choque elétrico para autista. Choques elétricos. Você tem toda uma legislação que nós aprovamos dos direitos das pessoas com transtorno de espectro autista, que é uma série de políticas públicas, inclusive da saúde, diagnóstico precoce, mas uma série de políticas públicas. E, de repente, vem o governo dizer que há que se conceder ou que permitiram o choque elétrico em crianças ou em pessoas autistas. Então, ao mesmo tempo, você tem o aumento dos leitos psiquiátricos. Nós temos uma reforma psiquiátrica no Brasil de 2001, que também a Comissão de Direitos Humanos sempre atuou nessa perspectiva de preservação dos princípios da nossa própria legislação, que está sendo destruída. É que acaba com os manicômios, porque essa é a lógica, que são holocaustos brasileiros, aquele manicômio de Barbacena, ele chegou a assassinar 70 mil pessoas. E ali não tinham pessoas com transtorno, eram pessoas, mães solteiras, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, que jogavam lá para que não pudessem estar em convivência com a própria sociedade. É um horror isso que aconteceu no Brasil. Eles querem retomar isso. É de outras formas, mas quando eles não financiam as redes, a rede de atenção psicossocial, os serviços substitutivos, os CAPs, as residências terapêuticas, centro de convivência, eles estão, em verdade, empurrando a política de saúde mental para a lógica manicomial que custou muita dor nesse Brasil. Então, tudo isso, como são direitos humanos, todos esses direitos que, como eu disse, são interrelacionados e eles são indivisíveis e interrelacionados. Da mesma forma, a gente tem que trabalhar, penso eu, as políticas públicas. Políticas públicas asseguram direitos. Elas também têm que ser interrelacionadas e indivisíveis. Eu não posso eliminar uma política pública e favorecer uma outra política pública porque elas são ligadas, elas são enganchadas umas nas outras porque os direitos humanos são enganchados uns nos outros. Eu acho que, portanto, que a Comissão de Direitos Humanos é um centro de resistência em defesa dos direitos, de imposição de uma política proativa, porque aqui você falava um pouco do sentido de ser cristão, não é? O que é o exemplo de Cristo? Talvez seja o mais profundo ou um dos mais profundos exemplos de solidariedade é que morreu em uma cruz sentindo as dores, a dor do seu próprio corpo para que todos pudessem ter vida e viver em abundância. É exemplo de solidariedade, é exemplo de fraternidade, é exemplo de amor, de amor ao próximo. É ama o próximo como a ti mesmo. Não é ama o próximo que é igual a você, que tem a cor da sua pele, é que tem a sua forma de amar, que tem a sua orientação sexual. Ama o próximo como a ti mesmo. Esse é o exemplo de Cristo, que é muito mais importante do que falar de Cristo, falar sobre ele, é deixar ele falar através da gente. É esse que é o sentido do amor que o Brasil precisa. Isso que Paulo Freire fala, né? Da amorosidade e da boniteza da vida. É isso. Existe alguma esperança de Bolsonaro pagar pelos seus crimes a partir dessas mobilizações todas que nós estamos falando? Ou seja, em que uma comissão pode impulsionar exemplos como a vacina, etc. E como essa mesma comissão ou essas mesmas comissões podem ajudar a levar para o Tribunal de Haia ou a levar para os tribunais brasileiros a possibilidade de punir quem fez crueldade com os direitos humanos? Fica à vontade, meu querido. Então, acho que vai ter que pagar, né? Vai ter que ser responsabilizado. Porque senão, como eu disse, a impunidade, ela, primeiro, ela naturaliza e ela atenta contra o Estado Democrático e Direito. Quando há um crime, como nós estamos vendo no país, e ele é um crime que não tem punição, é como se ele fosse permitido. Há uma autorização por crime a partir do próprio discurso do presidente da República. Eu lembro, Marconi, que dizem que quando houve o AI-5, o Pedro Aleixo disse eu tenho medo do guarda da esquina. É como que a partir da autorização pelo poder central o arbítrio se instalar a todos aqueles guardas da esquina, entre aspas, se sentissem autorizados a ser instrumento do próprio arbítrio. Então, nós estamos vendo como o crescimento da violência policial, nós estamos vendo o crescimento das violações de direitos, do conjunto do povo brasileiro e a tentativa de naturalizar, naturalizar, inclusive as mortes evitáveis. Você falava bem porque os dados, eles negam os fatos que os fatos depõem contra eles. Quando houve a disseminação das vacinas, houve a diminuição drástica do número de mortes. E aí a dor, a dor do povo brasileiro, a dor é uma dor que arde, a dor de quem perdeu alguém que poderia estar com você. Então, a dor que arde, é uma dor que pulsa, é uma dor que cala, é uma dor que não tem vacina para ela. Mas a vacina, se ela tivesse sido implementada, se o governo não tivesse negado dezenas de pedidos da Pfizer, inclusive, e não tivesse engendrado numa lógica de contratar uma vacina da Índia, que é uma vacina que a CPI mostra que estava envolvida em uma série de irregularidades, de propina, em verdade. Então, é um governo que tem um governo genocida. Como você disse, foi um dos mais variados aspectos. É quando você mata as matas, você, em verdade, está também provocando genocídio. Quando você destrói o meio ambiente, quando você destrói as águas, é um governo cheio de cinza, cinza das queimadas. Nunca houve tanto desmatamento no Brasil. Isso significa, inclusive, rompimento de soberania, porque a soberania se constrói com a manutenção das nossas empresas. Eles estão querendo entregar os Correios, entregar os Correios por preço nenhum. Só o patrimônio imobiliário dos Correios, ele é maior do que o valor que eles estão dizendo que vão vender os próprios Correios, que está em todo lugar do Brasil e que só tem lucro na empresa lucrativa, mas o lucro vem de menos de 10% dos municípios. Então, veja, uma empresa privada vai estar trabalhando para ter prejuízo, seguramente não. Seguramente não. Então, você tem a entrega do patrimônio pelas empresas, a destruição da educação, que é também a educação, representa a soberania nacional, ciência e tecnologia. Eles lapidaram, ou seja, eles tiraram, lapidaram não, eles dilaceraram o orçamento da ciência e tecnologia. Eles destruíram o orçamento da ciência e tecnologia. O país também assegura a sua soberania consciência e tecnologia. Então, eles estão, o governo com muitos escombros, com muita morte, nos mais variados aspectos. O governo do Bolsonaro tem que pagar por isso, tem que pagar. Ele tem que ser responsabilizado. Eles não dizem que, eles defendem uma impunidade, os seus filhos, os quatro filhos de Bolsonaro, estão envolvidos em escândalos, ou em irregularidades, ou em crimes. Os quatro filhos, de forma diferente, estão envolvidos em irregularidades. E ali, o que o governo faz? Tenta utilizar o Estado para se proteger, para se proteger das investigações. Bolsonaro disse isso, não posso permitir que sejam perseguidos minha família e meus amigos. Então, o governo do compadril, isso ele tentou fazer, é construir o APEC 32. APEC 32, que nós conseguimos impedir que ela fosse aprovada na Câmara, com muito apoio dos servidores públicos e da própria população, essa dita reforma administrativa, é para transformar o Estado em propriedade de Bolsonaro, do governante, em propriedade da iniciativa privada. Então, é romper o mais profundo ataque à Constituição brasileira, que fala de um Estado de proteção social, estava concentrado na APEC 32. Então, portanto, tudo isso deixa mortos. As pessoas que, deixa muita dor, é muita dor, muita dor. e em frente a toda essa dor, o presidente dança funk, o presidente caminha de jet ski, o presidente simplesmente disponibiliza 200 milhões para o atendimento das vítimas da enchente, mas não para reconstrução das casas, reconstrução da vida das pessoas, mas 200 milhões. O governo em nove meses gastou mais de 200 milhões em cartão corporativo. É um governo que se lambuça de leite condensado, que paga por um quilo de picanha mais de mil reais. Esse é o governo que está ali, é um desprezo com a dor do povo brasileiro das mais variadas formas. Então, por isso, nós temos muita esperança nesse processo eleitoral. a gente tem inúmeros projetos, processos de impeachment, requerimentos de impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro comprou o parlamento, todo mundo sabe disso, onde já se viu que há um orçamento secreto na Câmara, mais de 16 milhões. O governo disse que não pode ter 85 e meio, 84 e meio, milhões, milhões para a dignidade menstrual das meninas pobres, que em cada quatro meninas, pelo menos uma já faltou à escola, porque não tem dignidade menstrual, por estar em vivência de pobreza menstrual. Ele disse que não tem esse recurso e ele gasta mais de 200 milhões em cartão corporativo. Ele compra picanha a mais de mil reais. Então, portanto, e veta esse projeto. Veta um projeto que é fundamental para que você não tenha menina saindo da escola em função da pobreza menstrual. Então, portanto, tudo isso está em jogo e em discussão nessas eleições. São eleições fundamentais, para tirar o Brasil da barbárie. É preciso tirar o Brasil da barbárie. O Brasil não suporta mais uma gestão como a de Jair Bolsonaro. Ele continua insistindo, insistindo contra a vacina, insistindo no medo, insistindo em atacar a Anvisa, porque ele tem sempre um inimigo imaginário. Sempre tem alguém que ele está se colocando enquanto inimigo imaginário. Então, a tarefa nossa é tirar Jair Bolsonaro e é devolver a esperança ao povo brasileiro e responsabilizar Bolsonaro por tudo que ele fez no país. Não pode ficar imponido. A primeira coisa, a fibromialgia, eu convivi muito com a dor das pessoas com fibromialgia, porque eu venho da categoria bancária e fui presidenta do sindicato por dois mandatos e ali eu convivi muito. Os bancários são muito acometidos por fibromialgia e é uma dor que ela não se expressa, ou seja, ela não, é uma dor que dói do ponto do cabelo até a ponta do pé e que muitas vezes não é reconhecida. A dor das pessoas com fibromialgia que não tinham a solidariedade nem de perícias médicas, nem dos companheiros de trabalho, porque muitas vezes eu digo, mas você parece tão bem, mas você está tão bem e ninguém entende aquela dor, é uma dor permanente, crônica, que lateja e que vai te roubando riso, te roubando a qualidade de vida e por isso essa sensibilidade que eu trago com a questão da fibromialgia vem da minha experiência. É como é presidenta do sindicato dos bancários de 92 a 98 fui presidente do sindicato e do convívio com as pessoas com fibromialgia, convívio como isso é tão profundo e como isso também provoca tanto sofrimento e por isso a gente fez o projeto e por isso o projeto foi aprovado e tal e agora se trata não basta só ter aprovado as proposições porque Drummond diz que as leis só não bastam porque os livros não nascem das leis é preciso fazer com que as leis sejam realmente implementadas e a questão da vice da discussão da vice-presidência com o Alckmin eu particularmente acho que nós temos que ter uma chapa com unidade programática e que há muita distância programática recentemente posição do PT que eu defendo de revogar a reforma trabalhista ela não trouxe nenhum benefício para o país ela não trouxe ela trouxe apenas exploração para os trabalhadores ela não trouxe empregos ela não gerou emprego aliás o discurso sempre é o mesmo é preciso a reforma da previdência trabalhista para gerar emprego é preciso a reforma a reforma administrativa para gerar emprego é preciso enfim e não tem nós estamos investindo um desemprego recorde no Brasil porque o Brasil está na mão do capitalismo improdutivo de quem vive de rendas e que não produz então não tem relação com o mundo trabalho quem vive de rendas não precisa empregar então acho que a nossa posição a posição que nós defendemos de você revogar a reforma a reforma trabalhista e devolver os direitos aos trabalhadores de você enfrentar a privatização da Eletrobras que ainda não está conclusa mas já foi autorizada pelo Congresso nós estamos numa luta já tivemos algumas vezes no TCU para fazer essa discussão porque ela está cheia de irregularidades cheia de irregularidades sobre as mais diversas formas impedir privatização dos correios e tal patrimônio a soberania nacional são fundamentais e eu acho que é preciso ter unidade programática então acho que é a que se ter é muito cuidado com a composição é com Alckmin entendo que é fundamental retirar Bolsonaro não tenho dúvida sobre isso que é a barbárie a barbárie o desrespeito a barbárie a captura do Estado tudo isso que nós estamos vencendo é o governo da morte e essa necropolítica ela atinge mais de forma mais profunda determinados corpos do que outros corpos mas é preciso retirar Bolsonaro mas é preciso ter unidade programática para que se possa governar e a gente só vai sustentar nós que estamos vindo o Marconi de duas eleições fraudadas em 2014 o impeachment da Dilma fraudou a vontade das urnas em 2014 porque foi caçada sem nenhum crime e em 2018 que a prisão de Lula e o Moro já confessou é que a Lava Jato destruiu o PT ou tentou destruir o PT então nesse em verdade tentou destruir porque eles não entendem a resiliência do povo brasileiro e a resistência do povo brasileiro e não abrir mão do Brasil que já nós vivenciamos e que hoje está sendo destruído então portanto eu acho que devemos ter unidade programática e que o Alckmin não representa isso essa unidade programática mas entendo a necessidade e a urgência de tirarmos Bolsonaro eu particularmente acho é que nós não deveríamos estar compondo com Alckmin na chapa para a presidência da república acho que temos que trabalhar na perspectiva de avançar a organização popular para rever uma série de atrasos e derrotas que o povo brasileiro teve o governo está deixando o Brasil com muitas lágrimas a gente precisa enxugar as lágrimas colocar o riso no rosto de novo e entender que essas eleições são eleições das nossas vidas então portanto acho que o Alckmin não é a melhor opção mas entendo a urgência de retirar Bolsonaro e acho que a gente deveria trabalhar com outras possibilidades para ampliar a margem de apoio do Lula para que nós tenhamos uma eleição decidida no primeiro turno e a fibromialgia faz parte da minha história é parte do convívio com tantas pessoas tantas pessoas com fibromialgia e dessa dor que não se expressa muitas vezes se expressa pela fala pelo sentimento que muitas vezes não é considerada é como se eu também roubasse além de roubar a saúde além de roubar a qualidade de vida e a felicidade das pessoas é como se roubasse também o direito de fala dizer o seguinte eu estou com fibromialgia porque por muito tempo a fibromialgia foi negada não foi considerada enquanto enquanto uma doença e só a dor a dor surda a dor que o outro não reconhece enquanto tal então por isso a gente continua junto na luta na luta em defesa dos direitos e na implementação da própria lei aqui você falava dos evangélicos eu termino falando sobre isso também porque assim nós temos evangélicos na nossa bancada nós temos um núcleo de evangélicos no PT então nós temos muito respeito por todas as religiões inclusive pelos evangélicos foram vítimas já em tempos antigos foram vítimas de discriminação também e que cumprem uma função muito grande muitas vezes onde não tem nenhuma política pública é quem leva esperança quem leva acolhimento é que são as expressões da religião isso não quer dizer que nós devemos romper com a laicidade do Estado o Estado só é democrático se for laico porque ele tem que respeitar todos os credos e as pessoas que não têm credo também não pode estar a serviço de nenhuma religião então a laicidade do Estado é fundamental e isso não significa reconhecer a importância dos evangélicos e o direito dos evangélicos que tem o núcleo dos evangélicos do PT como eu disse mas nós temos Benedita da Silva Rejane Dias que são evangélicas militantes que são ardorosas defensoras da religião protestante dos evangélicos com toda a sua diversidade isso não significa que deve-se utilizar falar em nome de Cristo para poder provocar dor provocar discriminação provocar sofrimento provocar desrespeito e eu acho que é uma incompatibilidade você tem razão entre transformar mãos de criança em armas isso é um atentado a mão de criança tem que ser a mão que a gente pega que a gente protege que a gente leva adiante que a gente assegura amor afeto não pode transformar a mão de criança nem pode ter bíblia na mão e metralhadora na outra mão então enfim o que que representa uma metralhadora dizer que um fuzil é mais importante que a comida perder a nossa vida é isso não eu queria primeiro agradecer né Marconi a possibilidade de estarmos conversando de te rever de te trocar ideias é o respeito que eu carrego por você pela sua história que é muito grande e aí e fazer isso no dia do seu aniversário é muito bom porque é homenagem a sua própria a sua própria vida a sua existência e dizer que a gente eu coordeno a frente parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica e da luta manicomial anti-manicomial da luta anti-manicomial então a gente está à disposição acho que é muito importante que a gente possa ter direito à memória à verdade à justiça ou seja reconhecer os manicômios com o holocausto que o Brasil vivenciou Basaglia que fez essa experiência na Itália de abrir os manicômios que é uma a reforma psiquiátrica essencialmente democrática porque todo o projeto terapêutico é discutido com a própria comunidade e que a gente precisa fazer isso que o professor está fazendo que é resgatar essa história ter direito ao que todo o Brasil conheça o que aconteceu e que acontece ainda de uma outra forma é neste país de sofrimento imposto pelo próprio Estado dizer que esse ano nós estamos iniciando o ano que é o ano das nossas vidas porque a gente tem uma função que a gente não pode esquecer dela de devolver ao Brasil o povo brasileiro devolver o risco para os nossos rostos devolver a nossa capacidade de dançar em ciranda das grandes cirandas da vida é que nós precisamos construir isso nós podemos fazê-lo nas próximas eleições acho que Lula representa tudo isso representa esta possibilidade de ter o Brasil de volta o Brasil se reencontrar com o seu próprio povo para que a gente não tenha tanta história de sofrimento é muito sofrimento muito sofrimento são quase 620 mil pessoas que se foram grande parte delas poderiam estar aqui e deveriam estar aqui e foram vítimas desse genocídio que vai se expressar de outras formas é contra tudo isso mas fundamentalmente a favor da vida a favor dos direitos humanos a gente luta a favor da vida a favor do amor utilizando essa amorosidade essa boniteza da vida que tanto fala Paulo Freire Paulo Freire dizia ninguém nasce pronto a gente vai se fazendo a gente é fruto da trama das nossas relações e Milton Santos também falava a gente não analisa o universo a partir do universo a gente analisa o universo a partir de um espaço a partir de um lugar eu digo eu a partir de um território e território não é expressão ou extensão geográfica território é trança de relações trança de saberes trança de trança de desejos tranças de esperança é trança de histórias assim se constrói território nós precisamos construir muitos territórios como os povos indígenas estão construindo os territórios povos quilombolas porque tem muita resistência a barco se você entra no território indígena há muita consciência do que representa aquele território do que representa a sua própria existência no povo que foi vítima de etnocídios tem sido vítima de etnocídios de epistemocídios inclusive e que foram vítimas de genocídios de forma muito intensa hoje mas se você ver a organização dos pescadores e pescadoras artesanais é que falam das estrelas é que falam do sagrado é muita força que esse Brasil tem é por isso que esse Brasil vai derrotar Bolsonaro e é por isso que esse Brasil vai ser entregue de novo para esse povo que tem muita resistência e que tem muito compromisso com a própria vida com os direitos vivam os direitos humanos vivam o Marconi parabéns pelo seu aniversário parabéns pela sua trajetória pela sua história e pela sua atuação diária e a todas e todos todos que estiveram conosco nesse momento nessas horas é o meu agradecimento é sempre muita gratidão muita gratidão estamos vivos vivas estamos atentos e fortes como diz a canção e ali eu me calo com uma canção de alguém da nossa terra que dizia assim não tema minha donzela nossa sorte nessa guerra eles são muitos mas não podem voar e como diz filho da calo a gente às vezes nem precisa de pernas porque a gente dá conta de voar voos de pássaros de uma asa só que precisam de outro pássaro com outra asa para atingirem as alturas um abraço grande Marconi abraço a todas e todos e estamos juntos na resistência gente que lindo que lindo terminar com poesia terminar com cultura terminar com esperança essa é a Erika Cocai gente eu não quero falar mais nada porque a gente precisa encerrar com essa Erika Cocai gratidão Erika em nome da TV resistência gratidão cada um e cada um que esteve conosco volte sempre Erika e terminamos ficamos com a sensação de paz a sensação de conjugar o verbo esperançar a partir das palavras finais da Erika que muito além de qualquer sentimento de pessimismo de ceticismo nos remetem a esperança esperançar hoje é o verbo mais necessário nesse país e a Erika nos trouxe isso pela poesia final gratidão super beijo a cada um até terça-feira que vem obrigado Erika obrigado